Existem alguns trechos de estradas asfaltadas que se tornam conhecidos dos motoristas pela quantidade de pedrinhas que caem de caminhões de minério, ou de brita, ou de outra coisa qualquer. O fato é que passar nesses trechos é perigoso, porque o carro da frente joga uma pedra no de trás e pode resultar numa trinca do para-brisa. Pode até começar só com um buraquinho, mas em geral ele vai se alastrando. E aí, corre uma dica entre o pessoal dessas regiões com as pedrinhas, para se apoiar o dedo no meio do para-brisa, para criar uma resistência maior a esses impactos e evitar as trincas. É uma dica válida? Claro que é fake news. Desde quando um dedo apoiado no vidro vai evitar uma trinca no para-brisa?